Olá pessoal, estou começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo muito especial, porque é o ano passado da minha mãe. Acabei de acordar, estou preparando uma coxinha para ela, frutas. Hoje eu vou fazer como se fosse um vídeo de princesa para ela, sabe? Vou levar ela para as mocas e fazer uma maquiagem, ela não sabe. E vai dar uma fresinha para ela também, que eu fiz também uma vez. Fazer o bolo e o salgado para ela. Vou gravar aqui para você, certo? Ela está fazendo 39 anos. A minha rainha, a gente ama demais, senão ela pensa a mulher guerreira, batalhadora, trabalhou para sustentar e meu irmão. Ela foi meio solteira, que eu acho que só tinha. Ela não escolheu. Então tudo que eu faço é pouco para isso. Pouco para tudo que ela já me deu, tudo que ela faz para mim. A gente vai acrescentar de frutas, sabe? Eu vou botar o prato. Eu tenho um arranque aqui. Vou botar um prato também para ela. Agora a gente ficou assim. Vou botar uma caixa aqui. Vou botar uma caixa tudo e vou botar minha vó morro. Vou botar uma caixa para a Bahia. Está abrindo a festa. Olha, minha gente. Muito bom, viu aí? É racine. É racine. Olha uma pera. Marinho do céu. Vai cair os dentes. Abacaxi. Morango. É grande. Coisou tudo como ela estava vindo. Morango. Hugo da preta da boa. E essa fruta aconteceu não? Como a anoneta? Essa fruta vermelha. Eu nunca comi essa fruta. É amora. Amora, não? Amor. Amor, não? Eu nunca comi. E a caixa? Pior quando você lê, né? Mas eu tô menina aí. Deixa eu ver. Ah. Mãinha, eu e Lara amamos a senhora. Te amo muito. Que Deus abençoe a senhora sempre. Amém. Obrigada, minha filha. Obrigada, minha filha. Obrigada, minha filha. Obrigada, minha filha. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu não queria nem desmanchar. Vai abrir a racine. Vou, né? Como é que abre isso? Ah, essa aí é a racine. Deixa eu colocar os dentes. É gelada. Mãe já tomou dessa? É forte. É um refri. Qual gosto de um refri? Eu gosto. Eu gosto. É um refri todo. É pra embebedar uma ligeira essa racine. Porque ela é doce. Aquela que a cacá tá ratulando. Vixe, não era porque ela era doce. É não. Ai não. Eu gosto todo, né? Eu não acho. É hoje. Deixa eu ver. É hoje. Tu lavou. Vou pra água primeiro mesmo. É, Márcia. É, Márcia. É, que tá no fogo. É, que tá no fogo. É aí, mãe. Gostou da ameixa? Gostou, gente. Gostou, gente. Gostou, gente. Gostou que eu não vou comer. Deixa eu agentear a minha carne. Não, ela reclama. Fecha aí a porta. Amor do fogo. Vai tá caro, minha filha. Fecha aí, pelo amor de Deus. Fecha a amiguinha. Estamos agora. Ela não sabe o que é ainda. Ela tá plantando o que, hein? Ela não sabe o que é o cabelo. Aí vamos lá. Vai, Márcia. O que é que ninguém vê? Nem Tina, nem as meninas? Ninguém não. É só a senhora. Só pra se arrumar, ó. Ficar bonita. Ela ficou beijo quando disse que ela ia fazer maquiagem. É, claro que não. Primeira vez, né, mãe? Que ela tá fazendo. Primeira vez. Eu queria fazer final de ano, não foi, Ju? Foi. Aí não deu pra me fazer. Vai pra onde, mamãe? Só pra tirar foto mesmo, né? Pega ela aqui, então. Pega ela aqui pra ler. Não tem pão de mim, né? É, calma. É, calma. Olha aí minha sobrancelha, Pudinho. Eu nem fui. E presta. Ô Ju, vai aceitar minha filha. Maquiagem é maquiagem. Agora ela já começa a fazer a maquiagem. Eita. Arrasou. Falou. Agora eu dou um tchau. E te abora do átomo também. Oab! Foda! Oba! Cobem! Abra! O abenço Lucie Música Aplausos 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 Só você ouvindo. Tô tentando atrasar. Opa! Para passar a vez por último. Posso? Posso agora? O primeiro pedaço de bolo vai ser para a minha vida. Posso entregar? Pode. Para a minha filha. Quatro, viu? Diguinha arrasou. Olha o mundo, cadê o mundo? Já foi, Tio? Já. Eu ia pensar o que ia dizer para a minha filha. É por causa do... Vai, 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 vai. A minha filha, tá? A cara tá botando o pé na boca. Gastão, deixa eu ir para lá. A contadinha aqui, vai botando já. Eu não sei não. Você vai gravar, vai, vai. Não, não, não. Mas pode só pegar o outro. Eu não sei não. Vai, vai. Você vai gravar aí a velha. Eu vou gravar. Peração, papai. Peração, papai. Peração, papai. Pega um prato aí, Gabriel. Pega um prato aí, Gabriel. Pega um prato aí, Gabriel. Pera aí, Gabriel. Ei, ei. Vem cá. Posso passar? Eu não vai ficar apaixonada. Tchau, minha vida. Eu sempre sou o último e todo aniversário. Pera aí, minha vida. Bota o passarinho aqui. Pode passar, Gabriel. Vai entregando para as crianças. Deixa eu dar as crianças. Eu não vou. Dá as crianças. Vai tirar a foto. E aí, não vai tirar a foto, não. Ei, tchau, atrei, viu? Ei, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A gente já tá tudo com medo. Mas de nada não, tira a foto aí, vai. Não vou, gente, tá aí. Vai tudo nesse café. Eita, nós nem vamos tirar a foto. Eu vou partir o bolo, é tipo o bolo. A gente morre o bolo, viu? Só tirar a foto, não, né? Só tirar a foto, não. Deixa eu tirar os gafinhos. Ó, menina, menina, menina. Pera, pera, pera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.